Adoro o seu conteúdo, vejo pra cacete. Foi pra política, você sempre entrevistou jogador de futebol, e aí você começou a entrevistar as pessoas também nessa pega, celebridades, teve a entrevista com o Porchat, com o Carioca, sempre te acompanho. Com a história do Felipe Neto, você é um cara da resenha, que jogava bola, inclusive, com ele. O que aconteceu depois que você fez o vídeo, que você foi o cara que, querendo ou não, um amigo seu em comum, divulgou ele lá no gol, lá como catando a bola, e aí aconteceu tudo isso. Depois que passou isso, você trocou uma ideia com o Felipe Neto? Como é que ficou essa história? Não, cara, não troquei, irmão. Obrigado pelos elogios, eu sou teu fã pra caramba também. Cara, mas eu... Você começa a perceber que, assim, como vira uma parada meio de direita e esquerda, meio idiota, e tem uma galerinha que é muito unida, né? A galerinha da esquerda é extremamente unida, o pessoal da direita nem tanto e tal. E eu nem chego a ser um cara totalmente de direita e tal, mas você começa a tomar porrada de Paula Lavigne, sabe? Você fala, o que tá acontecendo, bicho? O Felipe Neto jogou futebol, eu tô apanhando no Caetano Veloso. Que coisa. É uma coisa maluca, assim. E aí você começa a ver no Instagram que começa a ter uma reação desse tipo, né? De pessoas querendo te rotular de coisas. Tipo, ah, ele é bolsonarista, ele é machista, ele é não sei o que. Eu falo assim, do que vocês estão falando, gente? Eu simplesmente filmei lá. Meu amigo filmou o Felipe Neto e eu... Mas eu, em relação ao Felipe Neto especificamente, cara, eu sempre esperei até que ele fosse ter o bom senso de não me atacar ou de não ficar boladinho comigo. O que ele fez? Ele foi lá, me bloqueou nas redes sociais. Como sempre. Nunca mais falou comigo. É. Mas ele deveria ter tido o bom senso, como eu sempre digo, é o seguinte, eu vi o Felipe Neto jogar bola 4, 5 vezes antes de estourar a bomba. Ele devia me agradecer, né? Porque se eu quisesse prejudicar ele, eu tinha mostrado. É, que você não seria um cara cagoeta. Mas, olha lá, posso ir? Ô, Rika, também adoro o teu trabalho, adoro os teus comentários, eu sou pro futebol também. E isso que eu ia te perguntar, você fala que, pô, nem sou um cara de direito e tal, mas só de ver essa turma, vem uma turma contra você, posta essas coisas, me parece que é organizado, e não acontece nada com as opiniões deles. E com a sua, você acontece de perder o Instagram. Eu queria saber se você faz essa ligação e se pergunta, porque, às vezes, já aconteceu comigo de eu perder o meu canal do YouTube, por eles colocarem que o meu conteúdo é sexual e violento, sendo que não tem nada disso. E, assim, você começa a criar várias teorias da conspiração e não acontece nada com a opinião do outro lado. Eu queria saber se você também vê dessa forma. Cara, eu tenho muita convicção de que a gente tem uma imprensa, de maneira geral, extremamente voltada pra um lado. E muito unida, junto com algumas pessoas da classe artística. Então, isso torna as pessoas com o microfone na mão, e sua maioria, pendem pro mesmo lado. O que é uma farsa, né? Uma grande farsa, porque você vê em qualquer resultado democrático que não é bem assim que a maior parte das pessoas pensa. Mas dá essa impressão com o microfone na mão, porque é alinhado, né? Imprensa, classe artística e tal, mesmo por uma direção. Evidentemente, quem sustenta a rede social é artista, né? Então, a rede social tende a ir pra esse mesmo lado e tal. A gente sabe do posicionamento do Facebook, do Instagram, eles são muito alinhados com isso tudo e tal. E, assim, cara, não vou te dizer que eu acho que tem uma teoria da conspiração, um complô nem nada. Mas eu acho que, a partir do momento em que eu abro o meu Instagram, eu sou ameaçado de morte, que me chamam de genocina, chamam outro lá de fascista, dizem que querem matar o presidente, dizem que quem apoia não sei o que é fascista, que não sei o que é criminoso, ou seja, tudo isso é crime. Você está atribuindo crimes a pessoas que você não tem esse direito, né? Tudo isso é crime, botam lá a cabeça do presidente da República, você fica olhando aqui e ele fala, bom, então todo mundo tem direito a falar o que quiser. Aí tu vai lá e faz uma piada de gordo, e eu sou gordo, ou seja, estou zoando comigo mesmo. Aí o cara vai lá e te delete, você fala, meu compadre, o que está acontecendo aqui? E, Rica, só um segredinho aqui, como diria o Borghetti, só um segredinho entre nós. Imagina se fosse alguém dessa turminha que fosse banido, o escândalo que seria, Rica, você sabe? O pessoal da democracia aí, ninguém brigou por mim até agora. O pessoal brigar.